Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje sábado, dia 4 de maio, isso mesmo, quinta semana da Páscoa. É, o tempo está correndo. Daqui a pouquinho estamos celebrando aí Pentecostes, depois o Corpus Christi e o ciclo do ano litúrgico vai acontecendo. Olha só, hoje é sábado, se você tiver um tempinho depois da homilia, escolhe uma playlist do meu canal e deixe aí rolando, tocando para abençoar você. Tem playlists muito bonitas aqui com conteúdos fantásticos. A playlist dos temas diversos está muito legal. Muitos conteúdos assim, temas que você nem imagina, que são interessantes, que poderiam ser abordados aqui. Tem também a playlist da Santa Missa, que são homilias maiores, né, da missa, né, que são homilias maiores que eu faço em acampamentos mais consistentes, mais profundas e tem a playlist da homilia de hoje, que são essas homilias aqui de cada dia. Escolhe uma, deixa rolando para você ouvir bastante aí sobre a Palavra de Deus. Se você é novo, nova no canal, por gentileza, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem conteúdos novos aqui. Deixe agora seu like, sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Escreve aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, o padre vai rezar, tá bom? E compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos para você me ajudar a fazer a Palavra de Deus chegar mais longe. O Evangelho está em João, capítulo 15, versículos do 18 ao 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e vos apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vossa. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Amado filho, amada filha, esse Evangelho de João, hoje, capítulo 15, do 18 ao 21, é muito verdadeiro, é muito profundo. Porque veja bem, todo mundo que vive uma experiência de conversão, de entrega a Deus, entende isso aqui na prática, sabe? Porque enquanto você está, enquanto eu estava, vou dar o meu exemplo, né, correspondendo ao que o mundo ensina, as modinhas do mundo, a promiscuidade do mundo, era dominado pelas televisões aí do Brasil, poderosas, pela modinha da novela, pelos valores aí do mundo, estava tudo bem. Quando eu comecei a me converter e deixar os valores do mundo, deixar de ser manipulado por uma mídia corrupta, não comprometida com a verdade, com a salvação das pessoas, comecei a vir para Deus, caminhar com Deus, nossa, eu comecei a experienciar, é fato, oposição e até perseguição. Então, virei motivo de chacota no começo, lá no meu trabalho, lembro, né? Ah, outro é um pastor, ela é isso, não quer saber de bagunça. O mundo odeia quem não corresponde às regras do mundo. E Jesus disse, olha, se o mundo vos odeia, não fiquem preocupados, continuem seguindo a minha vontade, a minha palavra, os meus valores, e não o que o mundo ensina. Porque, gente, esse mundo é corrupto, é cruel, é hipócrita. Tem gente que vive a vida inteira, por exemplo, eu não vou obedecer o Evangelho, não vou deixar de fazer isso, todo mundo faz, não vou deixar de viver a sexualidade desregrada, todo mundo vive. Só que, olha, esse mundo hipócrita, dois minutos depois que você morrer, o mato nem cresceu do lado do seu túmulo, todo mundo já te esqueceu, sabe? Você está buscando agradar pessoas que nem te conhecem, você está buscando ser aceito. Tem gente que não segue o Evangelho porque quer ser aceito por esse mundo, aceito pelo que todo mundo está falando, aceito pelas novelas. As pessoas buscam agradar os homens e não a Deus, buscam agradar as pessoas e não a Deus, mas é o contrário. A gente tem que ter a coragem de romper com o mundo, com a mundanidade, com o pensamento pagão, para assumir os valores do Evangelho, para viver essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Claro, não é que nós vamos nos tornar pessoas estranhas, pessoas fechadas, ostracistas, não é isso. O cristão tem que saber conviver com as realidades do mundo, tem que saber não ser um fechado, numa ostra, óbvio, mas ao mesmo tempo não dá para compactuar com certas coisas. Você ouve as músicas desse mundo, é só traição, é só impureza, é só sexo, desregrado, fora do casamento, fora do projeto de Deus. Como é que o cristão vai compactuar com isso? O cristão não pode ouvir esse tipo de música, o cristão não pode usar as roupas que todo mundo está usando, que são roupas que instigam a sensualidade, que querem levar os outros ao pecado. Não dá, tem que sair dessa lógica. Se o mundo vos odeia, odiará a mim. Saiamos da lógica do mundo, vivamos com Jesus. E Jesus também diz, olha, se o mundo guardou, se algumas pessoas nesse mundo guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Você abre mão da mentalidade desse mundo para viver uma nova mentalidade, um novo mundo, e aí o Senhor coloca novas pessoas do seu lado, novos amigos. Por exemplo, quando eu larguei a bebida, as drogas, a vida do mundo e vim para Deus, eu me senti muito sozinho no início. Mas, gente, pouco tempo depois eu tinha muito mais e melhores amigos do que eu tinha no mundo, porque os amigos do mundo, esses amigos de farra, de bebida, não são amigos, gente. Não são amigos de verdade, entendeu? Amigos de verdade é quem te leva para o bem, quem te leva para o céu, é quem te ajuda a ser uma pessoa melhor e não quem te destrói, né? E aí Deus começou a colocar pessoas maravilhosas no meu caminho, pessoas com as quais eu pude dividir a vida, amigos de verdade, casais, às vezes pessoas mais velhas, às vezes pessoas mais novas. E começou a colocar no meu caminho pessoas também que guardavam a minha palavra. Hoje, ó, o padre faz um trabalho que todo dia na rede social o padre atinge mais de 4 milhões de pessoas. Mas por quê? Porque eu tive coragem de dizer não ao mundo. E nós precisamos dizer não ao mundo a cada dia, filho, filha. A cada dia, sabe? Porque quando você diz não ao mundo, Deus abre portas de bênçãos, de graças que você nunca alcançaria de outra forma. Dizendo não ao mundo, você diz sim a Deus e Deus diz sim a providência dele, que é aberta, que é derramada sobre você, sabe? De maneira abundante. Então não tenha medo de desapontar o mundo, desapontar o que as pessoas pensam, desapontar a modinha do momento, porque as modinhas vão passar. Tem gente que vive a vida correspondendo à modinha. Ai, porque se corta o cabelo assim, ai, porque se vive relacionamento assim, ai, porque passou na novela. Olha, é só olhar a foto da sua avó. A modinha de quando ela tinha a sua idade, hoje é ridícula. A sua modinha de hoje, pela qual você dá a sua vida e você nega Jesus, talvez eu negue Jesus por causa dessa modinha, daqui 5 anos, 10 anos vai ser ridícula. Entendeu? Nós estamos agarrados em vento quando nós nos agarramos à mentalidade desse mundo. Mas quando nós vivemos do jeito de Deus, nós estamos construindo a nossa casa sob a rocha, sólida. Nossa mentalidade está fundamentada na rocha. E ninguém irá nos destruir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sob vós, vosso sábado, vossa mentalidade e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, Deus tem o melhor para mim. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Deus tem o melhor para mim. Também, comenta aqui, escreve nos comentários o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão. Nem que seja uma linha. Isso é muito importante, tá bom? Deus ilumine você.